A imagem do som está com o João Blumel. João, muito obrigada por estares aqui connosco. Tu recentemente voltaste de Nova Iorque e agora estás cá em Portugal para apresentar um conceito completamente irreverente de espetáculo. Podes-nos explicar o que é que consiste o teu espetáculo? Sim, portanto, eu sou um mentalista, ou seja, aquilo que eu faço é prever o que as pessoas estão a pensar. E o que eu faço é um espetáculo com uma hora e meia de duração em que chamo pessoas aleatoriamente ao palco, portanto, são pessoas que eu não conheço de lado nenhum, peço-lhes para pensar em palavras, em objetos, em números e adivinham aquilo que elas estão a pensar e mostro como é que é possível prever e manipular o comportamento humano. Portanto, tiveste alguma formação específica em termos de ilusionismo, psicologia, neurologia para teres este espetáculo? Sim, portanto, o mentalismo já existe há muitos anos, é quase secular, como uma área pequena do ilusionismo. Só que nos últimos 10 anos, nos últimos 10, 15 anos, tem havido uma nova abordagem ao mentalismo que, em vez de combinar apenas truques clássicos do ilusionismo, combina também técnicas de psicologia e de influência e de comportamento humano e, portanto, a minha escola é muito autodidata, mas parte de duas grandes áreas. Por um lado, do ilusionismo, que eu comecei a praticar desde muito novo, desde os 9, 10 anos, e depois, também pela programação neurolinguística, que são técnicas que permitem influenciar e manipular pessoas no bom sentido. Portanto, mas o teu espetáculo tem alguma componente musical ou simplesmente incide nestas técnicas? Também tem. Aliás, acima de tudo, antes de me considerar um mentalista ou um ilusionista psicológico, considero-me um entertainer. E, portanto, a minha grande preocupação é ter o máximo impacto possível no público e conseguir criar ali emoções e, para isso, tenho que me servir também de outras áreas e, portanto, o meu espetáculo combina também humor, combina bastante destinimento, muita interatividade com o público, combina também música. Aliás, é interessante porque eu tenho uma grande paixão pela música. Não componho nem nada que se preza, mas tenho uma grande paixão pelos 60s e 70s e, então, o meu espetáculo está muito patente e as pessoas lembram-se no final das bandas que foram mencionadas e da música que passou. Às vezes, vêm à minha página de Facebook e perguntam qual é que era o título daquela música e eu digo às pessoas e é interessante essa interação. Portanto, pelo menos em Portugal, é um novo formato de espetáculo que pretendes dar a conhecer porque penso que não seja muito conhecido. Existem outros performers da minha área com abordagens ligeiramente diferentes. Eu acho que tem uma abordagem muito própria porque acho que na criação de qualquer tipo de espetáculo é essencial ter sempre o teu cunho pessoal e o meu background é diferente do background de outro qualquer artista. Portanto, acho que sim, é um espetáculo muito pessoal, acima de tudo. Portanto, e qual é a reação das pessoas visto ser também um espetáculo tão pessoal, não é? E que a interatividade é muito forte. Qual é que costuma ser a reação? A reação é muito boa e sobretudo em tempos de crise eu estou muito admirado porque temos tido salas constantemente cheias, tem sido um grande sucesso. Há pessoas que já foram ver mais do que uma vez, duas, três vezes, recomendam sempre aos amigos e já deixou de ser aquilo que há quatro, cinco anos atrás era uma plateia, sobretudo de amigos ou amigos dos amigos. Hoje em dia já são pessoas que eu não conheço e com as quais não tenho uma ligação direta ou até indireta. Posso pedir-te para que faças um exercício de espetáculo comigo? Agora sim, poder podes. Agora se eu consigo fazer ou não, já é outra história. Eu não estava à espera, mas posso fazer uma pequena experiência. Sim, tens um papel e caneta contigo. Ótimo. Vamos começar por fazer uma pequena experiência psicológica. Eu não faço isto no espetáculo, é algo diferente, portanto fui apanhado de surpresa e ainda bem, gosto disso, gosto do desafio. Mas eu peço é que sejas muito instintiva. Vou-te perguntar uma determinada coisa, a primeira coisa que tiver à cabeça, sim, instintiva. Ok, portanto, diz-me uma cor que tu gastes, a primeira cor que tiver à cabeça, vermelho, e foi a cor que eu escrevi, podem ver. Cá está. Estou um pouco e aberta. Portanto, tu transmitis-me.